Olá, Fabrício Vernança aqui, tudo certo? Bom, como durante essa semana eu conversei bastante com você sobre como usar essa plataforma aqui para fazer dinheiro de verdade, esse é o último vídeo onde eu vou conversar sobre isso com você, pelo menos por enquanto. Nesse vídeo eu vou te mostrar um canal que usa conteúdos do Bob Proctor e de outras pessoas para fazer dinheiro, e quando eu falo usa, não é nada de negativo nesse sentido. Compartilha esse tipo de conteúdo que é tão interessante, que inclusive a gente faz isso aqui no canal também, e estão tendo excelentes resultados. Essa semana a gente está lançando o treinamento YouTube para iniciantes, e hoje, nesse domingo, é o último dia para você adquirir esse treinamento com 50% de desconto. Então se faz sentido para você, clica no link que está aqui para fazer a sua inscrição. Mas deixa eu te mostrar que canal é esse, para a gente conversar um pouco sobre isso. Olha só. O canal é o Segredos do Sucesso. Esse canal tem 163 mil inscritos, como você pode ver aqui. E ele é um canal similar, ele tem uma ideia similar ao canal da Ângela, que eu te mostrei na sexta-feira, que é o canal Cocriando uma Nova Realidade. É o canal que a gente chama de Citações de Gigantes. Você pode ver, tem vários desses gigantes aqui. Um dos que se destacam, os principais vídeos aqui, são do Bob Proctor, como você pode ver. Um vídeo de duas semanas atrás, com 102 mil visualizações. Deixa eu ver, tem esse daqui, 144 mil visualizações, 24 mil. Então tem vários aqui, mas o Bob Proctor acaba sendo o que se destaca mais. E o que esse canal tem de interessante? Vamos ver, por exemplo, esse vídeo aqui. Deixa eu até colocar aqui o fone. Ó, isso aqui já é uma coisa bem interessante, tá? Antes de começar o vídeo, ele já faz uma chamada aqui para um livro grátis, né? E aí convida para um canal de Telegram. Certamente nesse canal, ele produz, né? Ele divulga lá os conteúdos, divulga também os vídeos e faz vendas, tá? E é uma coisa que eu sempre recomendo. Além do que você faz, né, aqui no YouTube com propaganda, né? Você pode fazer também, não só pode, como deve fazer vendas, tá? E é exatamente o que esse canal tem feito, tá? Então, isso aqui já é um ponto bem interessante. Olha, logo aqui abaixo, ele deve colocar, ó, tá aqui, ó. Guia completo para transformar seus pensamentos, tal. Link para dar logo de grátis, né? E aí chama aqui para o Telegram e depois, certamente, é vendido alguma coisa, né? O que é interessante hoje no YouTube é o seguinte. Deixa eu parar aqui de compartilhar um pouco. É possível você ver os resultados que a pessoa vem tendo, tá? Você pode fazer isso com qualquer canal, inclusive com o meu, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vou mudar um pouquinho aqui a questão do compartilhamento para te mostrar algo bem interessante, tá? Tem uma ferramenta aqui que se chama Social Blade. E nela você consegue ver quantas visualizações um canal vem tendo, tá? Então, olha só, vou compartilhar aqui novamente com você. Olha só, inclusive tem aqui do meu canal, tá? É bem fidedigno isso aqui, olha aí. Esse número é bem real, tá? Nos últimos 30 dias, a gente teve cerca de 786 mil visualizações. Nesse canal, aqui, olha, como que a gente... Só para você ter uma ideia do resultado que vem tendo, né? Você pode fazer isso com qualquer canal, caso você tenha curiosidade. Fala assim, ó, quantas visualizações esse canal está tendo? Será que está dando certo ou não? Ó, pega o nome aqui. E olha só, 198 mil visualizações nos últimos 30 dias, né? Aqui ele faz até uma estimativa de quanto esse canal está ganhando, tá? Mas é uma estimativa muito, né, que varia muito. Eu vou pegar como base aqui o meu canal, tá? Vamos arredondar aqui para 200 mil visualizações para ficar mais fácil, né? Vamos supor que ele teve, então, 200 mil nos últimos 30 dias. Como ele é um nicho parecido com o meu, eu já expliquei isso algumas vezes, né? Isso aqui, uma das formas, né, a forma tradicional de YouTube pagar um canal é através das propagandas que aparecem ali. E isso, o pagamento é feito a cada mil visualizações, tá? Então, e esse valor varia. No meu caso, hoje, são cerca de 19 reais. Vamos colocar, fazer essa conta aqui também, ó. Então, daria aqui 200, né? Como é a cada mil visualizações, 200 vezes 19. Então, esse canal aqui deve estar fazendo, em média, 3.800 reais por mês somente com anúncios do YouTube, tá? Mas eu sempre digo, quando você vende algo, é possível, no mínimo, dobrar esse valor. Então, se ele estiver fazendo ali as vendas, estiver fazendo tudo certinho, 3.800 vezes 2, cerca de 7.600 reais por mês, tá? Esse canal, com essa quantidade de visualizações, tem o potencial de fazer. Isso varia muito, tá? Pode ser feito bem mais que isso, pode ser feito menos, Mas, pelo menos, 3.800 é garantido, tá? Se for, né? O valor aí desse CPM, né? Que é o custo por mil ser parecido com o meu. Então, eu reforço uma coisa que eu já falei com você, inclusive, no vídeo de sexta-feira. Se você quer começar no YouTube, mas não tem ideia do que fazer, pode ser que você já saiba, né? Ah, eu quero criar um canal, um canal de receitas, um canal que eu vou falar sobre meu trabalho de advocacia, sobre estética, sobre, enfim, existem N coisas, né? Mas, caso você não tenha tanta ideia, isso aqui, esse tipo de canal, é um canal que dá super certo. E é um canal que eu recomendo bastante pra quem quer começar e não tem ideia pra fazer. Hoje, nesse domingo, se você estiver assistindo nesse domingo, e você ainda não se inscreveu no treinamento, você está perdendo uma grandíssima oportunidade. Além do 50% de desconto você adquirindo até domingo, até esse domingo, até 23,59, você vai receber a reprogramação de Strava e Sua Prosperidade como bônus, que custa 197 reais. Você vai ter 30 dias de acesso, não de acesso, 30 dias de suporte premium, através de um grupo de WhatsApp, que é algo que quem adquirir depois não vai ter isso, e você vai ter direito a um encontro comigo e com o Misael Michel via Zoom, cara a cara, pra você tirar suas dúvidas. Isso pra quem se inscrever até este domingo. Então, se isso faz sentido pra você, clica no botão que está aqui abaixo, se inscreva, vai ser um prazer ter você lá no treinamento. É isso, forte abraço, e a gente se vê em breve. Até mais.